Opa pessoal, tudo bem aqui? Flávio Dildar, aí Camotos, mais uma vez estamos aí ao vivo, depois a gente vai subir esse vídeo aqui também para o nosso YouTube. Eu tô com duas câmeras aqui e hoje não acertei iluminação, não acertei nada, tá pessoal? O motivo do meu vídeo de hoje é praticamente, vamos dizer assim, um desabafo, tá gente? Do que eu tô vendo na cena do motociclismo, tá? Que tá complicado, cara, tá muito complicado, quem é aí de motoclube vai saber o que eu tô falando, quem é motociclista de verdade vai saber o que eu tô falando também, que é o que eu chamo aí, que tem surgido muito, né? São os pilotos de teclado, parece que os pilotos de teclado eles até cresceram com a questão aí da gripe chinesa também, os pilotos de teclado cresceram com a questão do Ah, fica em casa, porque é em síntese, né? O pessoal não tá podendo se viajar, então eu tenho visto muita live, muita coisa do tipo, eu, aliás, não gosto de live. E por que isso? Eu fiz um vídeo, coisa de eu acho que duas semanas atrás, mais ou menos, a respeito do motociclista raiz, do motociclista Nutella, por conta disso, o que que aconteceu? Eu falei num motovlog que eu fiz que tinha muito motociclista aí Nutella, e um certo youtuber aí, né? Se alguém souber, por favor, não cite nomes, tá gente? Mas é um certo youtuber que eu acho que o cara tem mania de perseguição comigo, eu faço um vídeo, o cara faz o contraponto, eu faço um vídeo, o cara faz o contraponto, mas falando bobagem, tá? O cara tem algum problema comigo, é meio apaixonado por mim, não sei o que que acontece, tá? Eu não... Mas o que acontece é o seguinte, eu comecei falando que existe muito o motociclista raiz e o motociclista Nutella, e eu estava falando inclusive da Royal Winfield, né? Que muita gente tem tocado o pau nessa moto, com a alegação de que não, que é uma moto indiana, que isso, que aquilo, que aquele outro. O que que acontece, pessoal? Eu já falei com vocês e todo mundo que tem dois neurônios sabe, Hoje em dia, a gente vive num mundo que mais da metade das coisas são chinesas, tá? Estou até aqui do meu lado, porque como eu falei pra vocês, estou gravando também numa GoPro, e estou aqui do meu lado com o meu MacBook, né? E estou gravando num iPhone. Aí você vai dizer, tá, o que que tem a ver? O que tem a ver é que isso é feito na China, não sei se vocês sabiam disso. Aí me apareceu outro, quando eu falei isso, que disse, Não, mas é feito na China, mas a tecnologia é dos Estados Unidos. Grande, né? Eu já falei que não vou falar mais palavrão aqui, mas grande, pois é, grande isso mesmo que vocês estão imaginando. E isso se estende, inclusive, às motos. Muita gente que acha, ah, Harley Davidson, não dá exemplo da Harley Davidson. Harley Davidson é americana, 100% americana. Não é, não é, tá, gente? Não é mais. Tem muita peça chinesa numa Harley Davidson. Acontece que tanto na China quanto índia, sendo que for, você tem duas linhas de produção. Que é a linha Xing Ling mesmo, que não tem mão de obra, assim, escrava mesmo. É mão de obra barata, vamos dizer assim. E a mão de obra mais especializada, que é quem faz, então, iPhone, quem faz Macbook, quem faz alguns tênis aí, sei lá, Nike, Adidas. Mas o fato é que tá tudo sendo feito na China. Assim como é com as motos Harley Davidson, é com as Royal Enfield. As Royal Enfield, o que que acontece? Muito das Royal Enfield, todo mundo sabe, é feito na Índia. E assim como o projeto do iPhone, ele é americano, assim como o projeto da Harley é americano, mas tem muita peça chinesa, também o projeto da Royal Enfield. O projeto da Royal Enfield é inglês e hoje em dia é feito na Índia. Vamos desmerecer a moto por isso? Não, não. Quem faz isso? Quem é que faz isso? E aí é que tá o ponto. Quem faz isso? São os motociclistas Nutella. Muita gente fala, ah, a moto é indiana e por isso não presta. Não, gente, não tem nada a ver. Assim como não é mil maravilhas só porque o projeto é inglês. É isso que vocês têm que entender. Então quando eu tava falando isso, que o cara que reclama da moto, ah, não, a moto não presta porque é indiana. Você vai falar que o seu iPhone não presta porque ele é montado na China? A mesma coisa. E isso serve pra tudo. Então o cara, o que eu quis dizer foi o seguinte. Agora eu vou ter que explicar. O mundo tá assim. Você fala uma coisa e você tem que explicar aquilo que você disse e depois você tem que explicar a explicação. Nutelagem, mas tudo bem. Então o que eu falei que o cara que tem uma moto dessas e ele vive reclamando, vive achando defeito, é o cara que é Nutella. Não é um motociclista raiz. Porque o que é pra mim, e isso é um conceito de cada um, tá, gente? Um motociclista raiz. Um motociclista raiz é aquele cara que quer andar de moto. É aquele cara que gosta de andar de moto. E isso não tem nada a ver com quilometragem e muito menos, não tem absolutamente nada a ver com a moto que você tem. Você pode ter uma BMW e você ser um baita num Nutella, assim como você pode ter uma Harley Davidson e você ser raiz. Como você pode ter uma BMW e ser raiz, ou você ter uma Harley e ser Nutella. Como você pode ter uma CG e você ser raiz. Como você pode ter uma Factor e ser Nutella e tanto faz. E aí o que aconteceu? Esse cara, esse youtuber aí, que ele mesmo se diz ridículo, se diz que é o pior canal, coisa e tal. É o marketing troll que chama. Ele falou que estavam dizendo que o cara que tinha, por exemplo, Himalaya, então ele era a raiz. O cara que tinha aquela moto BMW, aí esse cara era um Nutella. Eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso e jamais falaria. Quem nos conhece aqui, que conhece o nosso canal, sabe muito bem a nossa tocada. Sabe muito bem que a gente gosta de tudo que é moto. E foi mais além e falou mal. Mas, né? Falou mal e falou mais. Falou que tem gente, né? Gente que classifica as pessoas pela moto. Não. E aí eu vou entrar pelo seguinte. Quem classifica as pessoas pela moto é ele. Esse sujeito aí que a gente fala é um sujeito que, ele diz que quem tem MT-03 é idiota. Ele diz que quem anda de... qual é a outra moto que ele não gosta? Harley Davidson também falou. Maui, né? E tudo que der de Harley Davidson já detonou BMW. Ducati, então, nem se fala. Triumph, outro lixo pra ele. A verdade é uma só. Que o cara gosta e eu acho que tem algum lobby, alguma coisa em cima disso. De Yamaha e Honda. E ponto final. O amor dele é pop sempre. Pra vocês terem uma ideia. Ih, é um canal grande. É um canal enorme. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente... A gente tem visto isso muito, né, gente? Claro, é uma matéria. É um papo pra um outro vídeo. As pessoas têm dado muita relevância hoje em dia pra coisas negativas. Infelizmente. Isso aí a gente tá vendo todo dia. Toda hora. O que que vende? O que vende hoje em dia é a notícia ruim. O que vende hoje em dia é tantos mil mortos. O que vende hoje em dia é... Oh, tomou lá, vacina, coisa e tal. E não ficou imunizado. Morreu. Fulano morreu. O ciclano morreu. E eu sempre digo morrer, todo mundo vai morrer. Esse é um ponto, né? Mas enfim, né, gente? A gente tem que parar de querer achar que uma moto faz o piloto. Não. É muito pelo contrário. É o piloto que faz uma moto. O piloto sempre vai ser quem vai fazer uma moto. E aí é que entra o piloto raiz, o piloto Nutella. E o que que é o piloto raiz? O que que é o piloto Nutella? Depende da moto? Não. Depende de quem você é. E ponto final. O que que você faz com o motociclismo? Você é um apaixonado pelo motociclismo? E aí o sujeito me falou que não, que é motociclista raiz e coisa e tal. Tentou definir um conceito indefinível. Aliás, motociclista raiz, usa a moto pra trabalhar, pra isso que era... Não. Não. O cara pode ser raiz e usar a moto pra trabalhar, assim como pode ser Nutella e usar a moto pra trabalhar. Não tem nada a ver isso. Grande ponto é quem você é. Quem você é, como a gente brinca na fila do pão. Quem você é no motociclismo. Você é um apaixonado, de verdade, por moto. Não interessa qual moto. Não interessa o que você tem. A gente tem, gente. A moto que a gente pode ter. Nem sempre é a moto dos nossos sonhos. Nem sempre é uma BMW R1250GS Adventro, que aliás tá mais de 100 mil reais. Você vai equipar ela, vai pra 130, 140, uma loucura, né? Não é o cara que, ah, eu tenho aqui uma Harley, Dayton, Ultra Glide, Escambau, CVO, né? Então, então eu sou raiz ou então eu sou Nutella. Nada a ver. É uma coisa completamente sem sentido. Esse vídeo aqui hoje é só, como falei pra vocês, um desabafo. E pras pessoas entenderem de uma vez o que tem a ver, o que é um motociclista raiz, o que é um motociclista Nutella. Isso não é a sua moto que faz. Isso tá dentro de você. Deixo esse recado, inclusive, aí pra esse Yotoba, que eu chamo, que vive de fazer treta. Não é aqui a nossa vibe, não é aqui o nosso lance. Nosso lance é que você sabe, é motociclismo, é mototurismo, é motovlog. É um canal pra quem é apaixonado por motos. Vamos rodar, vamos se planejar. Isso aí, nos vemos no próximo vídeo e... Feito! 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 Feito!